Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.501 dividido por 6, quanto que dá? Amigos, este vídeo foi uma sugestão da Letícia. Antes da gente continuar, já deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar a preparar as coisas aqui para que a gente possa realizar a nossa divisão. 1.501 é o dividendo, eu vou escrever bem aqui. Agora eu vou colocar alguns traços dessa maneira e vou escrever aqui o nosso divisor, que é o 6. Você sabe que é muito importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor. Então vamos estudar aqui a tabuada do número 6. 0 vezes 6 é 0, 1 vezes 6 é igual a 6, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 6 dá 18. Agora 4 vezes 6 é 24, 5 vezes 6 é 30, 6 vezes 6 é 6 a mais, 36. 7 vezes 6 é igual a 42, 8 vezes 6 dá 48 e 9 vezes 6 dá 54. Pronto. 1.501 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. No caso eu vou dividir 1.501 em 6 partes iguais. A gente começa olhando para este 1. Como 1 é menor do que 6, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 15. Agora dá para começar, porque 15 já é maior do que 6. A gente coloca esse tracinho para indicar que começaremos com 15. E fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 15 sem passar? Veja que 3 vezes 6 dá 18 e passa. 2 vezes 6 dá só 12. Então o número que nós estávamos procurando é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 6 é igual a 12. Eu escrevo 12 abaixo do 15 e realizo uma subtração. 15 menos 12 dá 3. Até porque 12 mais 3 dá 15. Veja. 12, 13, 14, 15. 12 mais 3 dá 15. Então 15 menos 12 dá 3. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Baixamos esse 0 e formou-se aqui o número 30. Então a gente faz a pergunta de novo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 30 ou igual a 30? Só não pode passar. Qual é o número que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 30? Só não pode passar. Professor, vai ser o 5 porque 5 vezes 6 dá igual a 30. Pode dar igual, só não pode passar. Então eu escrevo 5 no quociente. Agora, 5 vezes 6 é igual a 30? Eu escrevo 30 abaixo desse 30 aqui e realizo uma nova subtração. A gente sempre faz a mesma coisa, né? Agora, essa subtração vai ser muito fácil, professor. 30 tira 30, não sobra nada. Exatamente. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 1 aí. Baixei esse 1. Professor, ficamos aí com 0,1. Só que o 0 à esquerda a gente ignora. Então é o mesmo que tenha aqui só o número 1. A gente baixou esse 1 aqui e ficamos com 1. Então tem que fazer a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 1 sem passar? Professor, 1 vezes 6 dá 6 que já passa. Então a gente vai ficar com 0, né? Exatamente. A gente escreve o 0 no quociente. 0 vezes 6 dá 0. Escrevo 0 abaixo do 1 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é fácil, né? Concordo com você. Porque 1 tira 0, ainda fica 1. Pronto, professor. Não tenho mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Bom, se nós estivéssemos fazendo uma divisão com quociente e resto, nós acabaríamos aqui. Como assim, professor? Por exemplo, se você tiver que dividir 1.501 livros para 6 escolas igualmente, cada escola receberá 250 livros e haverá uma sobra de 1 livro. Se você multiplicar 6 vezes 250, vai dar 1.500. Com mais 1, 1.501. Então se a gente fizer a divisão com quociente e resto, o quociente é 250 e o resto é 1. Professor, mas eu quero uma divisão exata. O que eu faço? Então a gente continua. Como é que eu continuo, professor? Você coloca a vírgula no quociente e a partir de agora, como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Então baixando o 0, forma-se aqui o número 10. Como eu baixei o 0, eu tenho que fazer a pergunta. Qual é o número que vezes 6 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, estou vendo que vai ser o 1. 2 vezes 6 dá 12 que passa de 10. Então vai ser o 1 mesmo. Eu escrevo o 1 no quociente. 1 vezes 6 dá 6. Eu escrevo 6 abaixo do 10 e realizo uma subtração. 10 tira 6, fica 4. Até porque 6 mais 4 dá 10, né? Professor, depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, eu vou baixar o 0. Forma-se o número 40. Então eu faço a perguntinha. Qual é o número que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 40 sem passar? Eu olho para a tabuada, eu vejo que 7 vezes 6 passa. Então eu vou ficar com 6 no quociente, né professor? É. 6 vezes 6 dá só 36. 6 vezes 6 dá 36. Escrevo aqui e faço uma nova quantia de menos. 40 menos 36 vai sobrar 4. Perceba que agora, após a subtração, como eu não tenho o algarismo visível para baixar, eu ia baixar 0. Ia se formar 40. E eu ia fazer a mesma pergunta. Qual o número que vezes 6 dá perto de 40 sem passar? Mais uma vez, seria o 6. É o que chega mais perto. Que dá 36. Ia sobrar 4. Ia baixar o 0. Ia formar 40 de novo. E eu ia colocar aqui o 6 de novo. Esse processo ia continuar para sempre. Nós dizemos que o quociente na divisão de 1.501 por 6, o quociente exato, é uma dízima periódica. Se você colocar na calculadora, você vai ver esse resultado aqui. 250,1. Aí você vai ter 6, 6, 6, 6, um monte de 6. Na verdade, devem ser infinitos algarismos 6. Algumas calculadoras, no seu mostrador, eles arredundam o último algarismo para 7. Algumas calculadoras fazem isso. Mas, na prática mesmo, o quociente exato é uma dízima periódica. Outra maneira de escrever essa dízima periódica é você colocar um traço em cima da parte que se repete. Como assim, professor? Você poderia escrever assim, 250,1. Aí tem o 6, o 6 é a parte que se repete. Aí você poderia colocar um traço assim, para indicar que este aqui é o período, a parte que se repete. É 6, 6, 6, 6. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações, para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus